Desamarrei o sol A música que você gostava tanto de cantar Estreguei na pele o leite perfumado das plantas Adocei a boca nos falos de frutas que encontrei E me vesti na espuma do mar E me vesti na espuma do mar Mas antes que esta sensação tão linda me largasse De novo na cadeia deste apartamento Resolvi fazer esta canção pra te contar Da magia deste momento Da magia deste momento Desamarrei o sol 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 Na espuma do mar E me vesti na espuma do mar Mas antes que esta sensação Tão linda me largasse De novo na cadeia deste apartamento Resolvi fazer esta expressão Pra te contar Da magia deste momento Da magia deste momento De amarrei o sol Lá da linha do horizonte Pra esquentar e iluminar Cirandar as ilusões Céu, brinquedo, flor Libertar as emoções Cantar corpô Fecundar espaço e ar Cor, palavra e som Canto livre e viajar Paris, Laclau Chegando o raio da aurora Descansar Sob a sombra fresca das manhãs Vadiar pelo mundo dos sonhos Pelos dedos emanar canções Céu, brinquedo, flor Libertar as emoções Libertar as emoções Cantar corpô Fecundar espaço e ar Cor, palavra e som Céu, brinquedo, flor Libertar as emoções Céu, brinquedo, flor Paris, Laclau Chegando o raio da aurora Descansar Sob a sombra fresca das manhãs Vadiar pelo mundo dos sonhos Pelos dedos emanar canções Pelos dedos emanar canções Pelos dedos emanar canções Pelos dedos emanar canções Mas, olha a nossa roupa velha no Pará, eu não sou. Será que ainda não é claro tudo o que eu preciso ser? Como voa e bota, quero ser como o vento saiu. Não é meu primeiro sonho, mais de mil você desfez. Olha a nossa roupa velha no Pará, eu não sou. Não é meu primeiro sonho, mais de mil você desfez. Você me invadiu. Me tirou do sério O que fazer do seu doce mistério? Que só me dá prazer E eu tentei resistir. Mas, no fim das contas, eu me perdi. Você me ganhou Entreguei os pontos Me saciei nos momentos mais tontos. Éramos eu e você, tudo de nós A mesma voz O mesmo suor O amor feito em luz e sol Quando eu me lembro Tremor, tremor Foi tão bom Você me espanta Me dói de encantar Tentação Tremor, 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 tremor Você me ganhou Tremor, tremor, tremor Tremor, tremor, tremor Tremor, 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 tremor 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 Som pra arremeter Som pra avião levantar Som pra quando houver Um gavião lá no ar Há vinte mil pais Acima do chão Som pra arremetar A mesma situação Da gente pular De asa delta e cair Da serra do mar Na praia de Caralho Som pra pescador Chamar o vento no mar Som pra viador Olhar a nuvem passar Há vinte mil pés Acima do chão A beira do céu Nas asas desta canção Som pra se livrar Do peso morto e subir Som pra atravessar O espaço, o tempo e sumir Som pra arremeter Som pra avião levantar Som pra quando houver Um gavião lá no ar Há vinte mil pés Acima do chão Som pra arremetar A mesma situação Da gente pular De asa delta e cair Da serra do mar Na praia de Caralho Acima do chão Acima do chão Um luto no ar E Acima do chão Da tape Acima do chão Acima do chão Acima do chão A gente pular Acima rasgue Ambr Opera Acima do chão Tu me tens tão prisioneira Que quase acabas comigo Sobrevivo e pelo cheiro És um bom castigo És um pesadelo lindo Sofrimento vitalício Um bem-vindo mal presságio Um bem mal-vindo vício És tristeza que me encanta O dono do meu avesso Grito preso na garganta És o fim versus começo És vital como placenta Me alimento deste vício Alma imersa em água benta Extremunção e novo início Vem beber do teu veneno Viva um pouco o meu delírio Troca de lugar comigo E sinta-se és como eu digo É a tristeza que me encanta O dono do meu avesso O dono do meu avesso Grito preso na garganta És o fim versus começo És vital como placenta Me alimento deste vício Alma imersa em água benta Extremunção e novo início Vem beber do teu veneno Viva um pouco o meu delírio Troca de lugar comigo E sinta-se és como eu digo Viva um pouco o meu delírio Ah, se eu te pego de jeito Se eu conseguisse te pescar Pelo rabo do olho Eu te puxava pela gola Até a cabeça cair no meu ombro E te apertava até desapertar O nó dessa tua garganta Pra te mostrar como carinha Dissolvente universal da dor Ah, se eu te pego de jeito Se eu conseguisse te fazer Para só um pouco Eu tentaria te provar Que as coisas que pintam de mal Nessa vida São resultado do medo Da entrega e de toda essa raiva contida Que fazem tudo pra abafar Nossa corrente universal do amor Mas você sempre pode me escapar E eu me sinto sem forças Bastante pra te alcançar Deve ser porque eu também preciso Ser pescada, puxada e apertada Pra me libertar Ah, se eu te pego de jeito Ah, se eu te pego de jeito Se eu conseguisse te fazer Para só um pouquinho Eu tentaria te provar Que as coisas que pintam de mal Nessa vida São resultado do medo Da entrega e de toda essa raiva contida Que fazem tudo pra abafar Nossa corrente universal do amor Mas você sempre pode me escapar E eu me sinto sem forças Bastante pra te alcançar Deve ser porque eu também preciso Ser pescada, puxada e apertada Pra me libertar Ah, se eu te pego de jeito Se eu te pego de jeito Ah, se eu te pego de jeito Vasto céu Diminuta luz Estelar Brilha entre as nuvens Esta voz Esta voz Que o cantar me deu Que o cantar me deu É uma festa paz Festa paz Em mim Violão Deita em minha mão Acordar Algumas notas Algumas notas Colocar Com exatidão Na sombra O clarão Sem fim O amor Que já me fez chorar Agora não fará Não sofro mais assim Pois está Tudo onde deve estar Nada será ruim Mancidão Mancidão Luminosa paz Minha voz E aquela estrela Vasto chão Sensação Sensação feliz Sedalinho Lá Sete Música Música Não se dê uma luminosa paz Acordar algumas notas 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 Água que corre em meu leito Água enquanto esfria o bico do meu peito Água a tua saliva Água a tua saliva Me deixa limpar Presa em minhas mãos Inutilmente Água A tão elementar De tão urgente água Medo de morrer em ti Cede de beber-te Água Água porque te desejo Chuva Quando chove é muito mais bonito Água porque não te vejo Água Água porque te acredito É tão bom quando tudo dá certo Sonhei com quem quero e desperto feliz Corre o dia normal e me espera Me leva tão leve onde tenho que ir Conversar com as pessoas sem pressa Ouvindo quem fala sem se preocupar O que vai perguntar a seguir O que vai responder É simplesmente ouvir Respirar com o corpo inteiro Se livrar de algum medo Se livrar de algum medo Trocar de bem com a vida Descobrir Descobrir que a beleza está muito mais no olhar É tão bom quando tudo dá certo Respirar com o corpo inteiro Respirar com o corpo inteiro É tão bom quando tudo dá certo É tão bom quando tudo dá certo É tão bom quando tudo dá certo É tão bom quando tudo dá certo